Olá gente, olha quem está aqui comigo, o Inácio. Nós estamos aqui em casa hoje gravando uma matéria para o canal da Record que em breve vai ao ar para vocês assistirem aí. Fica ligadinho então. Bom, me conta Tobias, como é que surgiu o Inácio na tua vida, desde quando vocês estão juntos e como é que surgiu todo esse sucesso nas redes sociais? Desde 2018. Comprei ele, ele nasceu no dia 25 de junho de 2018, ele veio para a minha casa em agosto de 2018. Então eu acabei postando, postava as fotos dele no meu perfil e as pessoas falavam, não, mas crie um perfil para ele, porque vinha tudo para ele crescer. Desde aquele período eu já postava fotos dele com óculos, com chapéu, então era uma coisa bem diferente, um cachorro novinho parar com acessórios. Então desde aquela época eu já postava as fotos dele no meu perfil e aí eu acabei criando um perfil para ele em fevereiro de 2019. E foi uma coisa gigantesca, o pessoal amou, começou a compartilhar e começaram a seguir ele. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Nasce, não, não. Nasce. Minha, minha. Não, não. Tá legal, tá legal. Feito? Pode, pode. Pergunta quantos seguidores que ele tinha ali no início, Como é que foi toda essa criação e esse crescimento dele nas redes sociais? Eu criei o perfil dele em fevereiro de 2019, então desde então ele começou a ter bastante pessoas que começaram a seguir ele. Eu lembro que com 3, 4 mil seguidores ele já tinha patrocínio de ração, de petiscos, de coisas ligadas a pet, assim. E foi uma coisa muito interessante, a gente já teve parcerias com fotógrafos também, que na época era uma coisa que a gente precisava muito, uma foto de qualidades, para impressionar mais o público, né? E a gente queria atingir um público diferente. O que era um público diferente na nossa visão? Era como que o Inácio poderia chegar naquela determinada pessoa de uma forma de humor, de alegria para a pessoa. Então a gente sempre postava, tentava postar com todos, que as pessoas gostariam de estar naquela situação que o Inácio estava. Por exemplo, trabalhando no home office na vida da praia, viajando, conhecendo a pessoa, né? E tem alguns postais que chamam muita atenção do público, né? Não, assim. E é assim, né? Agitado dele. Ainda mais que não tem visita ao câmera, e a seguir ele adora. Pois ele conta um pouquinho da personalidade dele, assim, como é que é. Calma, Inácio. É que ele quer muito. Ele quer o microfone. É a primeira vez que a gente faz uma entrevista com o microfone, assim, que é. E eu, calma. Não é pra brincar. O que mais chamou a atenção até agora? Quantas visualizações já teve a postagem mais bombada dele? 3.600.000 visualizações. Um vídeo dele engramado num jato. Ele estava subindo, a gente trocou um óculos, um passaporte. Ele entrega o passaporte com a boca pra menina. E ele sobe de mochila dentro do jato. Esse foi o vídeo que o Maio bombou. Mas tem outros com 1 milhão, 2 milhões. Mas esse foi o Maio desbombado, assim. E aí E aí E aí E aí